Tô controlando o que no mid? Uma só? Ah não, o design me fode. Eu ponho a maquineta, ele clica 1. Aí o anelzinho fica em mim e na maquineta. A dublagem é ruim até que a gente engole, agora quando é desincronizado é muito ruim. Sabe uma coisa que deixa muito puto em dublagem de documentário? É quando você escuta a voz do cara no fundo para depois vir a dublagem por cima. Nossa, aí é ruim demais. Nossa, aí é ruim demais quando é assim. Greetings. Farewell. Farewell. Que maneira dos partículas que você sabe dessa skin. Do básico. São várias partículas, na verdade. Minions have spawned. O que você sabe dessa skin é muito bom na moral, é bom mesmo. Vicia, né? Se você começa a comer não pára? Brunei a pelona Brunei a pelona, segurou o W do jeito certo e só macetou o Nezazin Brunei a pelona Se inscreva no canal. 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 E... Esse tipo de... Se inscreva no canal. Ah, jogando no jogo pra se estressar não vale a pena, tá ligado? Pô, se eu ficasse tão puto jogando em Smite eu nem jogava Smite eu ia colocar assim, ah, vou jogar um Tomb Raider hoje, vou jogar um sei lá, um jogo que eu não dependo do meu time vou jogar um vou jogar um sei lá, porra, vai um jogo offline aí, cara nossa, o cara que cor então toma, vocês dois ah, ele subiu a tempo, mano por que o Suncong inimigo sempre tem ult? sempre, sempre, sempre a maquininha te solou seu otário a maquininha te solou seu otário ó a maquinita como vai vai jogar um D.O.I.G.3 vai jogar um Skyrim VR, tá ligado? vai jogar um Skyrim VR pra dar soco nas pessoas dá soco em calango, dá soco em tigre dá soco em... tem orc? é um bicho tipo orc, tem elfo tem daquilf você vai morrendo a os poucos vai morrendo se você fizer nessa putaria aí para, meu Beck, para para, meu Beck, para, filha da puta para, meu Beck aí O que você ganhou com isso? A sua morte Seu avagabundo Chido cancelado Tem que matar esse Rui Tá muito abusadinho Milagrama só Mide sem manequim Essa espécie é rara Essa espécie aí é rara Só os mid sem manequim Olha lá o Rui de Anglia do caralho Vindo encher meu saco de novo Vindo encher a porra do meu saco Toma, toma de novo Todo vulkan no mid tem que ser chato, é a regra Desculpa, é a regra Se você joga de vulkan no mid tem que jogar sendo chato Então toma Ah, o nosso Deus que levantou o cara Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo Pra ser bonitinho Ah, o nosso não tem ult Obrigado Ai Foi um belo dom combo Vocês merecem pegar esses kills Ai, sai Ai, por que tão ruim aqui? Gêmeo, não vulkan Jurei que tem o Song Kong ali Rei das fugas, rapaziada Não tem essa não, filho Obnovo que é coisa boa Manco Veloster, exatamente É o manco mais rápido que vocês já viram na sua vida Nunca vi um manco correr tão rápido Se bem que eu acho que eu nunca vi um manco correr, né? Mentira, já vi sim, já vi sim Poste balanque, o cara tá sem ult, tá? Se você for solado aí, aí a coisa fica feia Ih, a coisa ficou feia Relaxa, bebê, eu vou te vingar Ele vai tá correndo pra frente, tá? Ele vai cair bem ali, ó Então toma Toma a matemática do pai aqui, ó Toma aqui, ó O crânio Mano, o cérebro O meu crânio tem que crescer, velho Pra caber esse cérebro gigantesco aqui Meu crânio vai ter que crescer, velho Não tem como Vai ter que crescer meu crânio, velho Senão não vai caber Tamanha Tamanho cérebro Tamanha massa cinzenta Tá ligado? Não vai caber, velho Tamanha massa cinzenta Tamanha massa cinzenta Tamanha massa cinzenta Tamanha massa cinzenta Esse remonte duré Tocou engraçado Me vinguei do Roy Jungler Que vem no Mitchell da hora Fazer Dar um salve Toda hora O Roy, opa Eu vou jogar Nove sóis aqui Pode ser? Filha da puta Pode ser meu ovo Qual que é o problema que tem pode ser no bordão? Pode ser Ah, é Pepsi Pode ser? Pode ser Ah, é a matemática aqui de novo Ela vai dar B Vai avançar ali, ó Toma Pega, pega Tá morta Ah, tá crescendo no cérebro Ai, meu Deus Tá crescendo demais Nu Não para de crescer Essa massa Caralho Não tem como Clipa, maminha Que vai Eu vou fazer Vou fazer um compiladinho Nessa porra aí Compilagem de dois clipes Vou descer Eu sou veloster Olha, eu sou veloster Ah, eu sou Eu sou tão rápido Com o seu sprint Filha da puta Eu sou rápido Pra caralho Filha da puta Ai, eu desavei brincar em mim Ai, sai É que eu tô nível Tô nível 18, né Acho que eu tô com uma pica muito grande Pra ele já Diminutro o detenimento Simplesmente isso aí É verdade que você vai morrer Eu bato não Porque eu não Eu não nasci com um cérebro tão grande Ele foi evoluindo com o tempo Entendeu? Eu tô com o dinheiro na mão, velho Acho que esse dinheiro pode ser convertido em vários poderes Em vários poderes Tipo... Era uma piada Mas depois que eu percebi que ficou meio pesada Mano, mas vê se minha mãe realmente morreu no meu parto Mano, ia ser muito estranho, velho Tipo, sim E aí? O que você quer dizer sobre isso? Deixa eu fazer uns cálculos aqui Eu consigo matar esse ROI aqui Vai pro lado da base agora Não consigo nada, velho O cara tem 2k e 200kp Que porra é essa, velho? Clássica quebrada do caralho Eu tô com mais leve do que ele Tem menos HP do que ele Onde que a matemática bate? Ai, para Para! Eles não aguentam mais Para! Para! Eles não aguentam a matemática, velho Eles não aguentam mais Eles não aguentam Eles não aguentam mais Eles não aguentam Eles não conseguem combater Esse tamanho de cabeça Não aguentam Eles não aguentam Simplesmente Para, Chuton Man Não tem como Não tem como Aulas Meu Deus Tem mudando coisa aqui Toma Uh Yeah, baby Ai, o Mi tá muito puto, filho Ele tá com um pau muito Nossa, ele tem uma missão Sem Mi Ai, ele não solta o W Socorro! Ele soltou, ele soltou Nossa senhora, velho Se o cara vem com essa Com essa postura pra cima Com medo, porra O cara vem Ele vem numa postura assim Tá ligado? Que nada nunca feriu ele Tipo, sei lá, mano Ele viu o cachorro dele morrer Ele riu no dia Em vez de ficar triste Que isso, velho? Tá louco, velho Obrigado pra vocês no canal aí Cry 6 Cry 6 Cry 6? Ou Cry 6 Cry 6 ou Cry 6? Beleza pra vocês no canal, mano Tamo junto Mano, aquele Mi ali é um Alpha Não, não Ele é um Sigma Omega Como é que é? Ele é um Sigma Male Head Peel Omega Quantum Tem Quantum também, não tem? O andar dele Spota, tá ligado? Não tem como Omega é tipo Beta? Sério? Então ele será um Sigma Quantum Head Peel Male Head Peel Head Peel é foda pra caralho Head Peel Você acorde? A matemática aqui agora Roubei o Head Simplesmente roubei o Head Ah, ele tá putinho Ele tá putinho Oh, caralho O que é isso, velho? O cara simplesmente morreu lá no mid O cara simplesmente morreu Eu quero dar uma onda igual a alguém Só pra ser chato mesmo Ai, errei tudo Desculpa Ele é putão, ele 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 Deus me livre Cada crit na boca, filho Que é isso? Três básico Três básico Três Ba Iko Iko I like the way that it hurts Christian Oman tá compensando mais do que o Pedro Cadencia? Tá Eu acredito que é bom Como que pode, velho? E o Songkong deu raid kit? Ele não aguentou, né? Ele não conseguiu combater a habilidade aqui. Caralho, ele não saiu da primeira vez que eu cliquei? Porra, é isso? Nosso Pitágoras morreu. Fuck. Nossa Senhora! Ah, eu alcanço ele? Não alcanço nunca na minha vida. O cara foi lá pra fonte andando, foda-se. O Sigma! Sigma! Red Pill! Alpha! O cara é Sigma e Alpha ao mesmo tempo, foda-se. Isso é estranho, velho. Ele faz a mesma pra ele de novo, de novo, de novo e de novo. Quase que eu, quase que eu, quase que eu olhei ela. E errou. E acertou. Ai! Tiro de, estraguei, estraguei o velório. Ele quer atenção? Não. Os caras, ele só joga assim mesmo. Provavelmente ele joga assim sempre e nunca é penalizado. Daí aprendeu que, aí o cérebro dele já fez assim, 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 Ah! Se eu fizer isso sempre eu vou matar todo mundo porque eu sou ADC. Mas não. Isso aí. Só que não. Aquele robô que vai dar o momento pra parar. Cara F6. Você tá contra? Ah, você e esse cara aqui? Arcangel. Entendi. 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 Porra, agora a matemática falhou pra caralho, né filho? Nossa senhora. Essa torre aqui, essa paride aqui morreu. O cara voltou. Será que ele voltou pra ver se o jogo já tinha acabado? Será que ele voltou pra... Só de memes. Mano, meu chibarank, ele tá inspirado, ele vai aquela fence. Ele não tirou o pé da dúvida nenhuma, nem o... Nossa, agora ele mamou, olha. É, tinha um em mim aqui atrás, não tinha? Eu tô em perigo? A gente já me deixou aqui, na moral. Que o meu chibarank não tá rotacionando. Ele só tá lá. Forever. Tipo, eu tinha só memes, ó. Você é Sigma, mas então assim não, hein? Quase como ele foi levantado também na armôndega. Nossa senhora, meu princesa. Chegou muita gente aqui, velho. E agora eu vou ter que comprar meus ativos. Só que agora que eu acabei de gastar eles. Buceta. Será que não tem nada pra gastar além disso? Buceta. Sigma tem espírito do Lupino. Lopes do Itaia. Você nunca vai ver ele com o time dele, porque... Ele não trabalha em equipe. Tá, entendi. Eu acho que nós vamos... Mano, o Osiris tá se divertindo, será, nesse jogo? Ele tá 0 barra 0, barra 1. Eu acho que o cara que tá 2 barra 10, 2 barra 9... Tá mais legal do que o cara que tá 0 barra 0, barra 1. Barra 2 agora. Ah, a Belana tá de catana, filho. Fala. Chama. Toma. Toma, 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 ó. Ó, não para não, filho. Não tem essa não, ó. Não para não, filho, ó. É a máquina. É a máquina. 0-1. Sabe o que eu falei? Esse aqui é o rapaz. Ela não para! Ela deu um penta! A Belana de catana deu um penta e falou, toma, ok. A Belana de catana como vai girando. Gira aí, a Belana. Ela deu um penta e foda-se, foi só batendo. Vrau, 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 vrau. A máquina! Ela não para! A máquina! Menino Dedéca, o que eu sou o follow? O que eu sou o follow? Ah, é que eu bussei tudo, cara. Recorra! Ah, eu achei balangue dando best-se dentro da Fênix, cara. Aí é fudido, né? Que dano do caralho, filho! Esse exame deu, mano? Não tinha beads? Porra, irmão. O cara tirou um K-Naut deles e buceta. O cara tirou um K-Naut. O cara tirou um K-Naut foi. 9, 9, 7. Ah, pegaram para a dos 30. Aí é duríssimo, né? Venocitus, obrigado pelo seu sub. Levo. Nossa, eu adoro levar um Prime. Se tem coisas que eu gosto, eu tenho que levar um Prime. Inclusive, se você está aí no chat e tiver um Prime sobrando, descola aí no chat, pô. Não custa nada. Inclusive, eu não abri live no YouTube, né? Eu abri live no YouTube. Não, ou seja, eu não estou nessa, não, velho. Eu estou alternando entre Ranked Casual, Ranked Casual, Duelo com Ranked Casual, porque você sabe, né? O Smite está bem divertido ultimamente. Sabe do jeito, do modelo que eu estou falando, né? Vou deixar a maquininha aqui só assim, ó. Para dar um tiro no cara. Nossa. Minha zafa de berço. Subiu com o pordo em Me Full Life. O que é que é isso? Sai a buceta Isso que é verdadeiro? Não, né? Tá segurando a W com o bot, não é verdadeiro, não Nossa senhora, filho Você é besta essa 2 da Sol? A gente vai perder esse jogo, velho Porque eu não sei, não sei por que a gente vai perder esse jogo Acho que é do Diff? Fique falando Ok, a minha adulta é 2 barra 22 4 barra 22, no caso, né? Matemática falhou aqui um pouco, desculpa Vou dar GG Levanta aí, põe aí, vai buscar Tem que voltar, são os caras da onde ele Aí, toma Aí, toma de novo Aí, me, filho da puta F6 é meu ovo, filho da puta É meu quadro, não é meu quadro? Ah, legal, toma Ah, eu quero usar a RG Nesar vai me ultar E eu tô sem bits F RF Tente outra vez Do Apex, eu joguei ainda não Vou jogar em live, algum dia Titã, 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 titã Não, filho da puta Sai de mim Satanás De saia Ganhamos pra caralho Foda-se, eu carreguei Ganhamos, pôrra Vem, PCR Ganhamos pra caralho Rolou pentakill de Belona Rolou tudo, filho GG 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 Vamos lá.